E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é. Galera, hoje estou trazendo aqui para vocês o Real Racing 3 a mais um episódio, lembrando que aí nos comentários vou estar deixando fixado o link desta playlist, caso você queira acompanhar todos os episódios anteriores a esse, né? E gente, é o seguinte, hoje vamos iniciar uma nova série, que é nada mais a série, que é a série do Desafio Skyline Clássico, pois é gente. Lembrando que esse vídeo foi tirado de uma live, é claro que eu vou ter todo o trabalho de editar, deixar um vídeo bem legal e dinâmico para vocês, então é isso, espero que vocês gostem. Bom gente, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no automobilismo, vamos na coleção de estrada, vamos aqui no Pro Barra Amador, que estamos em 78%, vamos fazer aqui, deixa eu ver, vou ver agora na hora com vocês. Vamos fazer a série, vamos fazer aqui a série Desafio Skyline Clássico. Vocês topam? Tá 0%, vou comprar ao vivo esse carrinho por 50 pilas, 50 gold, comprar ele, ó. E aí comprei, mais tarde. E aí temos agora o nosso carro velhinho, mas bonitinho, para a gente fazer esse evento. O carro Nissan Skyline, nós temos aqui agora 2000 GTR, beleza? Então, bora lá correr com ele aqui. Bom, não esqueçam aí da like, como eu já falei. Galera, é o seguinte, esse evento aqui a gente tá no nível 1, tá? E só tem esse carro aqui, tá? A gente só vai, eu acho que só vai precisar desse carro aqui, ó. Deixa eu ver aqui, vamos fazer a velocidade máxima. É, a gente só vai fazer a... Ih, fechou o jogo. Aí, voltou. Agora o jogo voltou. Crashou na minha cara, mas voltou. Deixa eu abrir de novo, o Pro. Esse carro aparece em Velozes Furiosos 5, Operação e Rio. E, meu Deus, achei que ele tinha fechado o jogo. Esse carro aqui? Esse carro aqui, gente, que aparece em Velozes Furiosos? Pior que, cara, vamos correr aqui. Então, vamos dar início a essa série. Vamos lá dar início a essa série. Vamos já correndo e a gente vai conversando. Velozes Furiosos, ó, a gente tem que fazer 181 km por hora. Se não, a gente consegue, né? Normalmente, normalmente as primeiras missões são de boa. Eu só vou, galera. É... Opa. Vamos correndo aqui, ó. Ó, aqui a visão de dentro, a visão do cockpit. É um carrinho bem simples, ó. Inclusive, a rádio ali, ó, toca a fita do carro. É das antigas, ó, como vocês podem ver. Não toca a fita do meu carro. Estamos em quantas velocidades? Temos que alcançar 181. 184. Alcançamos de boa. É... Eu sou das antigas da Live de Mine. Eu sou aquele Rafael Gamer que te recomendou o Carex. Caramba, mano. Pois é, gente. Pra quem não sabe, antes de eu começar a focar nesse canal aqui em jogos mobile, eu fazia lives aqui nesse meu canal de Minecraft. Ah, olha, você não joga mais Minecraft? Eu jogo Minecraft, sim, e muito. Mas, jogos de computador e de console, eu tô gravando no meu outro canal, Joga com William Oficial. Esse canal aqui, agora, que você está vendo, é o Joga com William Mobile, voltado para jogos celular, certo? Mas o Joga com William Oficial, vai lá, é só pesquisar também. Tem jogos de Minecraft, tô fazendo jogos de corrida, The Crew 2, Need for Speed, a saga. Cara, assiste. Tá sensacional. Vai lá também no Joga com William Oficial, beleza? Correndo aqui, outra corridinha aqui, pra gente fazer essa missão. Eu gosto também de jogar Minecraft. Pois é, então vai lá, gente. Tá lá, o outro canal Joga com William Oficial, cara. Esse carro é muito melhor do que o outro carro que eu esqueci o nome. Ah, muito bom. Portantec, que ele é melhor. Esse carro aparece quando o Brian liberta o Toretto. Aí ele aparece com esse carro na favela. De um amigo do Toretto procurando abrigo pra se esconder da polícia. Cara, eu tenho que... Ai, saí da pista aqui sem querer. Perdoai. Eu tenho que reassistir toda a saga do Velozes Furiosos. Olha, por que você não assiste? Por que, gente? Ah, não sei, gente. Velozes Furiosos, pra mim, se tornou uma franquia bem... É... Sei lá, me cansei, sabe? Eu, William Lima. E o meu filme favorito da saga e etc. É o Velozes Furiosos 3. Que é o Velozes Furiosos Desafio em Tóquio. Que pra mim é o meu filme favorito e etc. Mas... Eu, em breve, irei reassistir todo... Eu nem sei, pra vocês terem noção... Eu nem sei mais... Em qual filme o Velozes Furiosos está. Eu não sei se o Velozes Furiosos já tá no oitavo filme. No nono, décimo, décimo primeiro. Sei lá, só sei que saiu tanto filme do Velozes Furiosos aí... Que eu nunca mais assisti. Que, de verdade, nem... Se eu não me engano, saiu um agora no cinema. Qual é o que tá? Qual o Velozes Furiosos... Aí, ó. Seu Rafael, já tá no dez. Cara, já tá no dez. Já tá no décimo filme do Velozes Furiosos. Eu acho que eu parei de assistir o Velozes Furiosos no sétimo, gente. Eu não tô brincando. Parei no sétimo, eu acho. E... Eu acho que foi no sétimo. Tenho quase certeza. Mas eu vou reassistir. Porque é o seguinte. O Velozes Furiosos 3, que é o meu favorito, o Desafio em Tóquio, ele é um Velozes Furiosos bem diferente de qualquer outro da saga. E, em teoria, ele não faz parte... ele não fazia parte da história principal, que envolve o Toretto, o Brian e toda a questão da família. Se eu não me engano, não sei qual foi o filme, que aí sim colocaram o Velozes Furiosos 3. Eu acho que foi no sétimo filme que o Velozes Furiosos meio que entrou pra parte da história originalmente, né? Que aí aparece até o ator lá. Eu não lembro qual foi o filme. E... porque antes o Velozes Furiosos 3 era como se fosse um spin-off. Era como se fosse... Como se não fizesse parte da franquia da história originalmente, sabe? Mas aí depois ele começou a fazer parte da história e etc, e etc. Então... Ih, perdi! Mentira! Meu Deus do céu! Não acredito. Fiquei moscando aqui. Eu não acredito. Eu perdi a corrida porque eu achei que a linha de chegada já tinha chegado. A linha de chegada já tinha chegado. Eu perdi no final! Ah, velho. Nossa, velho. Tá vendo? É vocês aí. É vocês me atrapalhando. Aí eu falei tanto em Velocic... Ah, não. Inacreditável essas coisas, velho. Cara, eu jurava que já tinha passado a linha de chegada. Mas a linha de chegada não chegou. E eu perdi em segundo lugar. Não, é brincadeira isso. Mas é culpa de vocês que ficam aí... Fazendo com que eu me atrapalhe. Conversando de filminhos de Velozes e Furiosos. Não, brincadeira, gente. Obrigado. É sempre bom, velho. Cara, é por isso que eu amo gravar vídeos. Amo fazer live e tudo mais. É muito bom conversar, velho. Já já vou ler os comentários de vocês. Deixa eu... Bom, mas é isso. Velozes e Furiosos, eu vou reassistir ele. E... Eu tenho um canal de vlog, pra quem não sabe. William, você tem um canal de vlog? Tem. Se chama Eu Sou William. O meu canal de vlog. Postei um vídeo recentemente, nesse momento. Postei um vídeo de daily vlog. Reformando o meu quarto. Então, vai aí também no YouTube. Se inscreve no canal Eu Sou William. Dá aquele apoio lá. Ah, William, o que você fala nesse canal Eu Sou William? Que é o seu canal de vlog. Eu falo sobre filmes. Certo? Eu falo... Coisas também. E eu mostro a minha vida. Eu tenho um quadro chamado Daily Vlog. Que eu... Mostro a minha vida pra vocês. O meu dia a dia, né? O último vídeo que eu postei foi eu reformando o meu quarto. William Lima reformando o quarto. Então, assista. Tá bem legal. Eu fiz um buraco no meu quarto sem querer. E... Cara, então assista o vídeo lá. Do Eu Sou William, tá? Então, eu vou ter que reassistir a saga do Velozes e Furiosos. Toda. Porque eu quero fazer um vídeo num quadro que eu tenho falando sobre filmes, né? Então... Eu vou ler os comentários de vocês, gente. Sei que o assunto agora é Velozes e Furiosos. E deve estar massa mesmo. Mas é isso. O Velozes e Furiosos... Ele tem também filmes spin-off, né? Que são filmes... É... Meio que... Não originalmente. Por exemplo, saiu Velozes e Furiosos. Que tem aquele ator lá... Os dois carecas, né? Eu esqueci o nome deles agora, cara. É o Han e o sei lá quem. Eu esqueci o nome. Nem vou tentar... Tentar cogitar e lembrar, cara. Tá, deixa eu ler aqui, ó. Gabriel, no final do Velozes e Furiosos 4, o Toretto comete um crime e é condenado a 20 anos de prisão. No Velozes e Furiosos 5 parece uma cena do Brian capotando o busão cheio de condenados. Aí Brian também é condenado. Ah, isso aí eu lembro. Isso aí eu assisti ainda. Depois disso, o Brian aparece como fugitivo. É, porque o Brian era policial. Depois ele se tornou não policial, né? Elson Martins. Boa noite a todos. Manda um alô aí, meu amigo. Hoje é aniversário meu, mano. Sou fã do canal. Minha esposa que me indicou o seu canal. Somos viciados nesse jogo. Olha só, completando aniversário. É Anselmo Martins. Parabéns, Anselmo Martins. Que Deus lhe dê muita saúde pra você, pra sua família. Muita paz. Muito dinheiro. Dinheiro é bom. Mas lembre-se que dinheiro não é tudo. O mais importante é ter saúde. Eu sempre digo isso. Que o mais importante é ter saúde. Porque, infelizmente, se tem algumas doenças, que o dinheiro não vai fazer curar. Infelizmente, por exemplo, o câncer. O câncer não tem cura. Você pode ter muito dinheiro, mas você não vai se curar. Então, o mais importante é que tenha saúde pra todos vocês, tá, jovens? Todos vocês eu desejo uma ótima saúde. E é isso. Aí, o André Gameplay. Eu assisti todos os filmes de Velozes e Furiosos. Só faltou assistir o 9 e o 10. Então, você não assistiu todos os filmes de Velozes e Furiosos. Ele começou dizendo a frase. Eu assisti todos os filmes. Mas, faltou o 9 e o 10. Então, não foi todos, né? Mas, é isso. Eu parei o Velozes e Furiosos 7. Sei lá, gente. Não lembro mais. Não lembro mesmo qual foi o que eu parei. Deixa eu melhorar aqui esse carro. Vamos melhorar aqui. O CD dele tá muito fraco. Eu vou ter que assistir propagandas. Aqui. Pra poder... Opa. Melhora esse aqui também. Beleza. É, eu vou ter que assistir propagandas. Porque o CD recomendável é o 1. Então, eu vou assistir a propagandas. William, vou começar a reassistir seus vídeos que eu perdi até hoje. Deixa eu fechar aqui o áudio desse propaganda. Onde é que fecha o áudio? Ah, é aqui. Não. Senhor Rafael. William, eu vou começar a reassistir seus vídeos que eu perdi até hoje. Porque é muita nostalgia. Cara, começa aí. Porque tem mais de... Sei lá quantos episódios aqui do Real Racing 3. É a série principal do meu canal, Real Racing 3. Quem gosta desse jogo, tem vídeos demais. Toda vez que eu postando vídeos, lives e tudo mais. Ah, é o André Gameplay. Verdade, William. Falei tudo errado. Não acontece. É normal. Vamos melhorar mais aqui o carro. Mais outra propaganda pra assistir. Canda de navezinha, ó. A navezinha aqui, ó. Uh, vai quebrando tudo. Vamos quebrando tudo aqui, ó. Todas as naves. Vamos lá. Outra missão agora. Ih, fui clicar. Tá, esquece essa propaganda. Meu Deus, eu sem querer... Ah, não. Mentira, que a propaganda não contou. Fui brincar de navezinha ali. Seu Rafael, até hoje esperando o Real Racing 3. Como assim até hoje esperando o Real Racing 3? Não entendi, cara. Ó, eu tenho... Vamos melhorar... Ah, tem mais coisa aqui pra melhorar. Então vamos assistir propaganda também. É... Real Racing 3... Real Racing não. GT Racing 3. Ah, é verdade. GT Racing 2 eu joguei. Fiz uma série aqui no canal. Mas... Infelizmente nunca saiu 3, né? Antônia Souza. William, ainda mais quando o Han deu um Mitsubishi de presente para o Sam. Pra ele treinar e fazer drift. Ah, sim. Verdade, véi. Muito bom, véi. Muito bom mesmo, cara. Já já eu vou falar com você. Deixa eu assistir aqui as propagandas. Ivo, meu Deus. Minha mente transcendeu. Como assim? Por que que a mente transcendeu? O que que aconteceu, João? Galera, não esqueçam, pelo amor de Deus... Ai, já dá pra correr. Já cheguei as propagandas. Não esqueçam aí de dar um like, beleza? Ai, o Antônio William ainda mais quando o Han deu o Mitsubishi de presente para o Sam. É exato, cara. Veloz Furiosos 3, que é o Veloz Furiosos Desafio em Tóquio, é o meu favorito de várias questões. O Han, ele deixa praticamente, né, o Sam quebrar o carro e tudo mais. A Mona Lisa, né? Quem assistiu, sabe do que eu tô falando. Quem não assistiu, pelo amor de Deus, vai assistir Veloz Furiosos 3, cara. É muito legal. E aí, depois que eles pegam uma amizade forte, né, o Sam, ele pergunta por que que o Han... Deixou ele correr com o carro dele, mesmo sabendo que ele não sabia fazer drift, e quebrou o carro todo, né? E aí o Han fala pra ele, né, que o mais importante não era o valor do carro ou o carro, mas conhecer a pessoa que iria pilotar o carro. E esse era o preço que ele queria pagar. Então ele deu, mesmo já sabendo que o cara corria ruim, mas ele conheceu uma pessoa legal, uma pessoa leal, que pra ele era muito mais importante. E aí esse momento, na minha opinião, é muito emocionante, né? Eu gosto demais dessa série. Bom, de toda maneira, gente, obrigado aí por tudo. Não esqueçam sempre de apoiar aí o canal, sempre de dar like nos vídeos. Sempre tô fazendo lives aqui e trazendo os vídeos. Ah, William, eu perdi tal live. Não se preocupa, porque basta você acompanhar a série do Real Racing 3, as playlists, certo? Que você vai ficar por dentro de tudo. Eu sempre tô editando, postando e tudo mais. Ah, William, eu acompanho outra série. Eu acompanho, por exemplo, a série do Carex Hagrey Racing. Você nunca mais postou vídeo dele. Calma. Me peçam sempre as séries que vocês querem, certo? E tenham calma, porque... É... Como é apenas eu, né, gente? Que é dito, que gravo os vídeos, que faço as capas, que boto descrição de vídeo, que faço o título do vídeo, Tudo é só eu, gente. Então... Tenham calma, certo? Porque por muitas vezes eu não vou conseguir dar de conta. E infelizmente o meu canal é pequeno, eu não tenho condições financeiras de contratar pessoas, né? Pra assim poder trazer mais vídeos, mais conteúdo, mais coisas. Por isso que eu sempre peço a vocês, que se vocês gostam de mim, gostam do meu canal, sempre deem like, sempre comentem, e sempre assistam os vídeos e participem, que é algo muito importante também. Beleza? Olha, eu tenho um... Uma... Nissan Silvia S15, com a plotagem da Bonalisa. Tem um vídeo meu no canal com esse carro. Ah, se eu não me engano, eu já fiz até uma série com esse carro. É bom demais. No início, é... Bem quando eu tava começando o Real E-Sem 3, eu joguei muito fazendo série com esse Nissan Silvia. Ele é um carro muito bom, mas derrapa demais, velho. Senhor Rafael, eu já assisti todos os Velozes Furiosos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Hobbes e Shaw, isso, que é o spin-off. Hobbes e Shaw. Aí depois vem o Velozes Furiosos, 7, 8, 9, 10. Assisti todos em uma semana. A ordem pra assistir é exatamente essa? Ou o Hobbes e Shaw, ele vem... Sei lá, depois... A história, eu não sei. Uma coisa é me indiquem aí, tá, gente? Que eu vou reassistir. Quero reassistir tudo. Pra entender a história toda e tal. Pra ser bem legal. É o Hobbes e Shaw mesmo, que é o spin-off, né? E agora, cara, já saiu 10, velho. Inacreditável. Eu tô muito atrasado. Ah, os Hobbes e Shaw é depois do 6, eu acho. Ah, beleza. Bom, eu vou caçar e vou assistir. E depois eu vou fazer um vídeo no meu canal falando sobre esses filmes, tá? No meu canal Joga com o William... É, no meu canal de vlog, perdão. No meu canal de vlog, eu sou o William. Qualquer coisa, vejam lá. Tô aqui em segundo lugar ainda. Mas tem os retardados aqui. E aí eu vou passar esses retardatários. Beleza. Bom, as primeiras missões dessa série é com esse carrinho aqui, gente. É sempre tranquila, tá? Então a gente não precisa... Não precisa se preocupar. A gente vai correndo aqui, fazendo as coisas de boa. A gente não precisa se preocupar tantos. Hobbes e Shaw é depois do 8. O Gabriel Souza tá dizendo. Então a ordem seria assistir Velociriosos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 1, 2, 6... Aí antes de assistir o 8, assisti o Hobbes e Shaw, né? É depois do 8, porque no início desse filme, eles já conheciam e se davam mais ou menos bem. Ah... Então tem isso. William, me fala um aplicativo bom pra fazer live do Real Racing 3. Cara, o ruim é que eu não sei, galera. Porque as lives que eu trago aqui eu faço no canal. Mas não se preocupa. Qualquer coisa me cobra aí nos vídeos, tá? Escreve aí nos vídeos que eu for postando. William, fiz uma live que aí eu vou pesquisar. E aí eu posso tá achando um aplicativo legal. E aí eu faço um vídeo falando o melhor aplicativo pra fazer live alguma coisa. É porque aqui, gente, as lives que eu faço é pelo computador. Bom, o carro se quebrou. Vou ter que fazer a resistência aqui. Fazer a resistência não. Vou ter que fazer a revisão. O bom desse carro aqui... Ah, não. Mentira que a propaganda bugou. O bom desse carro aqui, galera, é que como o tempo de revisão dele pra ser feita bem rápido, a gente só precisa assistir praticamente um anúncio aqui que vai pular, né? Aí, ó só. Ele já fica em pular, tá vendo? Tá, beleza. Já vamos pular aqui a propaganda. Carro completo. Vamos fazer aqui, então, a corrida de resistência. Tô fazendo por ordem mesmo. Ahn... Senhor... Eu nem vi quantos... Quantos filmes eu tenho que fazer de resistência? Eu não vi. Play muito rápido. Eu acho que nem vocês vão conseguir ver. William, tenta jogar... O Clube Delphierro. Ele não tem muita história, mas os carros são muito legais. Dá pra fazer as postas com adversários. Esse jogo é um jogo mobile? O Clube Delphierro? Ou ele é um jogo de computador? Porque se for de computador, eu trago lá no canal de jogos de computador. Mas se for mobile, eu posso sim estar trazendo aqui. Mobile. Aí, ó. O André Gameplay viu. Eu tenho que fazer 6,9 quilômetros. Obrigado, gente. Vocês são show. Porque o jumento aqui... Sempre esquece de ver o quilometragem mínima, né? Pra alcançar o primeiro lugar. Lembrando que eu tô fazendo a série desse carro aqui, tá, gente? Ah, William, o que você tá correndo com esse carro ruim? Pra fazer a série dele. Pra completar a série dele. Já que o nosso objetivo da série do Real Racing 3 é zerar o Real Racing 3. Eu quero ser o maior jogador do Real Racing 3 do mundo, gente. Eu acho que eu já sou o maior jogador do Real Racing 3 no YouTube brasileiro. Não sei na gringa. Na gringa eu acho que eu não sou, né? Mas quem sabe aí eu ultrapasse também os caras da gringa, hein, gente? Então bora lá jogando. Aí, ó. O Gabriel Sor disse... William, eu tô postando vários vídeos do Real Racing lá no meu canal todos os dias. Aí, ó, galera. Pra quem quiser também acompanhar... Vai lá no canal do Gabriel Sor, gente. Ó, já tô chegando aqui a 3.1 quilômetros. Eu tenho que alcançar 6,9. Ou seja, 7 quilômetros mesmo. Vambora lá. Tentar correr aqui um pouco mais sério. Porque o tempo tá se acabando bem rápido. E eu tô com uma leve impressão que eu não vou conseguir chegar a esses 7 quilômetros. Até porque a gente já tá com 30 e poucos segundos, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar caminho ali que dá pra cortar. Não sei se vai ser o ideal. Mas aqui eu vou cortar caminho. Como dá pra cortar caminho, a gente vai cortando caminho. Pra não correr o risco de perder. Passar mais outro. É, eu tenho uma leve impressão que talvez a gente não vai conseguir, gente. 4.9, o terceiro colocado. Tá, pelo menos agora a gente dando uma volta a gente ganha mais tempo. 52 segundos. É. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu vou frear aqui. Que essa curva aqui é uma curva desgrameira. Sempre tenham cuidado com essa curva. Gente, será que eu vou conseguir, velho? Alcançar os 7 quilômetros? O tempo tá acabando muito rápido aqui pra mim. Tá, alcancei os 6. 6 quilômetros. Caraca, o 7. O segundo colocado tá ali. 6.7. Tá, passar o mais rápido esses caras aqui, então. 6.7 tá ali. Ah, acho que dá, acho que dá. Ainda mais porque eu tô melhorando esse carro. Vou ver se... Melhoro em 100% esse carro. Aí, primeiro colocado. Tá ótimo. Conseguimos. Aí, ó. Na gringa tem o MS7 e o Speeder Masters. Eles são bem famosos para esse jogo. Pois é, velho. Verdade. O MS7 eu não acompanho muito, não. O Speeder Masters eu tô começando a acompanhar. Porque pode surgir uma coisa... O nome dele é Ray Gamer. Ah. Na gringa tem o Speeder Masters, o MS7 e o Ray Gamer. Ah, tem esses caras, né? Então, realmente... Bom, pelo menos no Brasil, eu comecei a fazer vídeos do Real Racing 3 porque ele é um jogo que eu sempre fui muito apaixonado. Sempre. Desde o seu lançamento. É, sendo que aí eu pesquisava coisas no YouTube e não encontrava ninguém fazendo vídeo dele, nem nada. Aí eu falei, quer saber, já que eu gosto muito desse jogo, quem vai fazer vídeo desse jogo sou eu. Bom, galera. Mas é isso daí. Esse foi mais um vídeo do Real Racing 3. Se você gostou, não esqueça de dar um like que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho e se inscrever, pô. Tem vídeos novos praticamente todos os dias na bagaça desse canal. Beleza? Atenção do Heróis, valeu, falou e até o próximo vídeo.